O nome do vídeo é Good Omens, é infernalmente divino. Uma das coisas que eu tô mais empolgado pra assistir nesse vídeo da Isabela Boscovi é ela falando, gente, a série Good Omens, porque ela tem um sotaque muito bonitinho em inglês, Good Omens, a série Good Omens, eu não sei imitar ela, vamos lá. Eu não sei a que horas o Neil Gaiman dorme, porque o que esse homem trabalha não é brincadeira. Mas de tudo que eu já vi produzido por ele, escrito por ele, adaptado dele, não importa a melhor de todas. Essas coisas até hoje, pra mim, é Good Omens ou Belas Maldições. Belas Maldições. A série que tá com duas temporadas completas no Prime Video. Ok. Começa pelo fato de que Good Omens tem o irresistível, carismático e impressionante David Tennant. O cara realmente é muito bom, e digo mais, eu conheci ele pessoalmente. Cês lembram dessa rolê? Dessa turnê? Eu conheci ele em uma Comic Con, acredito eu que em 2017... 7? 16. Eu conheci ele em 2016. Pela Netflix, naquela série que ele foi o vilã... Jessica Jones. Jessica Jones. O cara, além de ser um ator fantástico, é uma pessoa incrível. Como o Crowley, um ex-anjo. Ele caiu em desgraça e virou demônio. E o Michael Sheen, outro ator que eu adoro, como o Aziraphale, que é um anjo. Ok. Esse é um caso em que a soma é maior do que as partes. Se cada um desses dois atores é incrível sozinho, os dois juntos... Ele não é o pai lá do Crepúsculo? O anjo? Ele é o pai do Crepúsculo, não é? O pai não, o Voltore. O Aro, ele mesmo. Ele mesmo. Ele é o Aro. Um desses dois atores é incrível sozinho. Os dois juntos é uma química divina. Ok. O Crowley e o Aziraphale se conhecem desde os tempos da criação do mundo por Deus. E os dois foram designados para trabalhar na Terra. Ok. Nesses milênios que eles estão por aqui, e os flashbacks da série são geniais, eles passaram de inimigos a colaboradores relutantes a amigos. Na verdade, um dos maiores acertos da série é manter os dois nessa zona indistinta entre amizade, bromance e amor platônico. Ok. Mas seja lá o que for que tem entre eles, é verdadeiro, foi conquistado a duras penas e resiste ao teste do tempo. Tempo mesmo. Eu entendi a piada dela com duras penas. Seis mil. Porque eles têm asas. Do anos. Na primeira temporada, a missão do Crowley e do Aziraphale, a revelia das ordens dos respectivos superiores deles, era evitar o apocalipse, o fim do mundo, com o nascimento do anticristo. Mas isso não seria bom para o demônio, o anticristo, aparecer? Se tem uma segunda temporada, é porque, de alguma maneira, o Armageddon foi evitado. Certo? Armageddon. Eu amo Isabela Boscovi. Eu amo Isabela Boscovi. Eu queria que a Isabela Boscovi fizesse áudio para o Google Maps. Eu queria que a Isabela Boscovi fizesse áudio para, tipo, doação na Twitch. Eu queria que a voz dela estivesse em tudo. Pode superar o fim do mundo como gancho. Uma coisa mais sutil, mais complicada e mais divertida ainda de acompanhar. A gente tem a possibilidade de que o céu e o inferno, que estão determinados a medir forças, seja por que meios for, arrumem um novo jeito de provocar um apocalipse e aniquilar a humanidade. Ok. Aí é que a coisa começa a pegar. É porque, então, ele é um demônio mais bonzinho. Tipo, porque ele é um anjo caído, certo? Então, ele não é um demônio nato. Por causa de uma figura muito importante. O arcanjo Gabriel, o executivo em chefe do céu. Ok. Imaginem, assim, se o Don Draper, de Mad Men, fosse o arcanjo, mas entojado, arrogante, cheio de si e bem vestido do paraíso. Mas nem precisa imaginar, porque é isso mesmo. Ok. E eu adoro ver o John Hamm usando o talento cômico dele, que é imenso, para virar... De onde é que eu já vi... De onde é que esse ator... O que é que esse ator fez, chat? Famoso. Não precisa imaginar, porque é isso mesmo. E eu adoro ver o John Hamm... Nossa, Good Omens. Não, eu sei. Mas ele tem um rosto muito familiar. Não existe ser sobrenatural bonzinho, nem os anjos. É que é uma série. É ficção. Não existe. É faz de conta. É brincadeira. É filme. Tem câmera. Tem o diretor falando ação. É tipo um RPG de mesa, só que um pouco mais trabalhado. E um pouco menos de improviso. Usando o talento cômico dele, que é imenso. Ele não é um magneto. Ele é um magneto? Acho que não, chat. Para virar o Don Draper do avesso, como ele faz aqui. É um magneto jovem, eu acho que ele... E ele vai ser a chave da segunda temporada, porque a certa altura ele vai aparecer na livraria do Aziraphale. Não é não, chat. Enfim, vamos seguir adiante. Eu já até esqueci aqui. Vamos lá. ...isso, como ele faz aqui. E ele vai ser a chave da segunda temporada, porque a certa altura ele vai aparecer na livraria do Aziraphale, pelado e desmemoriado. Ok. O que fazer com o Gabriel? Seu inferno, estão querendo achar ele de qualquer jeito. O Aziraphale, por ser anjo, não aguenta e acha que tem que dar abrigo ao Gabriel, apesar das sacanagens que o arcanjo já fez com ele. O Crowley acha que é doideira, mas como ele nunca vai deixar o Aziraphale na mão, ele topa ajudar. Eu só posso falar por mim, mas a comédia aqui está para mim naquela faixa ideal do humor britânico. Aquela coisa que fica entre o deboche, a sátira, o absurdismo e a meiguice. Eu adoro... Eu gosto muito do humor britânico e tem uma série... Amor, como é que era o nome? Taskmaster. Taskmaster. Taskmaster é muito bom. É o negócio mais britânico que eu já assisti na minha vida inteira. E se vocês querem entender o que as pessoas querem dizer quando elas falam humor britânico, assiste essa série, Taskmaster. É basicamente um cara e um ajudante contratam comediantes, contratam, né? Comediantes é tipo quase como se fosse um reality showman, não é? Para fazer certas coisas, para fazer certas tarefas. E aí tem, por exemplo, uma tarefa que é os comediantes precisam ir no centro de Londres encontrar uma mulher de 50 anos, 54 anos. É um número muito específico a idade. E aí eles ficam super constrangidos porque não é uma coisa muito educada você sair no meio do centro, falar com mulheres e tipo assim, Oi, desculpa, quantos anos tu tem? Tipo, não é uma coisa assim muito comum de se fazer. Ah, tinha que dar high five numa mulher de 54 anos. Era alguma coisa assim. E aí teve um deles, aqueles, né? Já começa com spoiler. E tem um deles que acha duas de 27. E aí a produção aceitou. Por exemplo, que tanto o céu quanto o inferno, mas especialmente o inferno, sejam o paraíso da burocracia. Os dois são empresas imensas, cheias de puxadas de tapete, de rixe hierárquica, de papelada para preencher, de funcionário que nunca vai ser promovido e está encostado ali há milênios, literalmente fazendo a mesma coisa. Eu adoro também o desenho dos personagens, a doçura do Aziraphale, a maneira como ele adora vinho, comida, livros, prazeres. Ele ficou totalmente nativo já. E isso vai ser bem importante nessa segunda temporada. Olha o passo que o Crowley, que tenta esconder o quanto ele é bom, mas do Aziraphale, pelo menos... Acabei de me tocar. Crowley também é o nome do demonhão lá de Supernatural. Um dos melhores atores lá de Supernatural. É tipo o Mestre Mandou, o Danilo Gentili. Faz tempo que eu não assisto nada do Mestre Mandou, mas pelo que eu me lembre, não. É porque é muito mais produzido o Taskmaster. É que eu não lembro como é que é o Mestre Mandou, na verdade. Ele é bom. Mas do Aziraphale, pelo menos, não consegue esconder. Ele é o cínico, o desiludido, o que não acredita em mais ninguém e não leva nada a sério. É o que não tem nenhuma fé na humanidade, nem muito menos em Deus ou em Satã. E, no entanto, ele é um coração de manteiga. Às vezes a série pega um desvio e se perde no caminho. Por exemplo, aquela sequência longa daquele número de mágica do Aziraphale em um teatro em 1941, durante a Londres bombardeada, com três zumbis nazistas na plateia. Uma longa história. Também achei meio decepção... Zumbis de fato? Zumbis de verdade? Impressionante o rolo todo na primeira temporada com os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ficou meio... É... Mas, outras vezes, o desvio leva... De uma forma moderna, a morte... Eu lembrei porque falou dos quatro cavaleiros do Apocalipse. A morte como super natural. Nenhum. E nunca vão conseguir. Leva para subtramas incríveis. Como eu adorei o encontro do Crowley e do Aziraphale com duas meninas miseráveis de pobres, uma dela vendedora de cadáveres na escola... Peraí, desculpa. Oi, amor. Miseráveis de pobres, uma dela vendedora de cadáveres na Escócia vitoriana. Eu não sei bem qual é a fixação da série com Queen. Tem mil versões de Queen aqui com todos os arranjos possíveis. Mas funciona super bem. E eu me divirto que eu me acabo com os absurdismos da série. Por exemplo, aquele livro das profecias simpáticas e precisas, escrito por uma bruxa do século XVII, a Agnes Nutter, que a gente poderia traduzir como Agnes Lele. A Agnes é a única profeta que nunca deu uma bola fora. E o texto das profecias é maravilhoso. Tipo a marcha sensitiva. Eu achei um deleite à reunião dos lojistas da rua do Aziraphale, que ele transforma num baile da Jane Austen, e ninguém entende por que está falando e dançando como se estivesse em orgulho e preconceito. Ou, olha que ideia, o convento da Ordem das Freiras Tagarelas que servem a Satã. De onde o Neil Gaiman tira isso? Ou de onde ele tira uma personagem? Eu ia falar porque a Ordem das Freiras Tagarelas já existe em qualquer lugar no mundo, certo? Agora, Adoradoras de Satã realmente é um plus a mais. Uma personagem como a da Miranda Richardson. Que é uma atriz maravilhosa. Eu não sei quando ela é mais brilhante. Se na primeira temporada, como aquela médium barra dona de pensão barra prostituta, que é uma fofa total. Ou se na segunda temporada, como... Médium barra dona de pensão barra prostituta. Eu estou convencido a assistir essa série já. Aquela demônio super carreirista que passa a perna em quem precisar para subir na vida. Visualmente a série é linda, eu acho pelo menos. De vez em quando tem uma coisa ali mais matada, mais mal feita. Mas não importa, porque a imaginação visual é tão rica, é tão grande. E às vezes, sem você perceber, a série leva você para um outro lugar. Num lugar de beleza. Como foi lindo, lindo, lindo o Gabriel e a Beuzebú se apaixonando no final da segunda temporada. Me soa muito estranho. O Gabriel e a Beuzebú. Ou que personagem encantadora que é a Muriel. Aquele anjo que está no último escalão dos anjos escrivãos. E é tão inocente. Fica tão deslumbrada quando vem para a Terra. E tem uma interpretação perfeita da atriz que eu não conhecia, a Quailen Sepúlveda. Estou curtindo. Não tem ainda uma terceira temporada aprovada de Good Omens. Sério? Mas olha, se não tiver terceira temporada, eu arranco os cabelos. Não faz isso. O final entre o Aziraphale e o Crowley foi primeiro arrebatador e depois dramático. Quando eu falei que o Aziraphale tinha ficado muito humano, tinha virado nativo. Não é brincadeira. Ofereceram algum poder para ele e ele se inebriou. Tem algo mais humano do que isso? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Excelente leitura dela, eu acho. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito bom. Muito bom. Deixa eu compartilhar o link com vocês. Bom, o nome da série é Good Omens, chatinho. Good Omens. Eu vejo umas pessoas perguntando aí. Muito bom. Upsie Daisy. A chave da segunda temporada. E eu queria dizer um negócio. O áudio da Isabela Boscov melhorou também. A certa altura, ele vai aparecer na livraria. Está com menos eco. Não está? Não está melhor? Está bem melhor. Será que alguém mandou um microfone para ela? Alguém chamado LubaTV? Eu não mandei. Eu não mandei. Eu falei que ia mandar e não mandei. O que me torna um verdadeiro babaca. Luba, eu sou babaca por dizer que vou mandar um microfone? E não mandar? Pois é. Eu estou devendo um micro-ondas midé a 120 volts para um cara que mora na França até hoje. Faz cinco anos isso. Faz cinco anos isso. Quatro anos, três anos. Sei lá. Quanto tempo faz? Esse é o vídeo que eu estava falando sobre. Essa é a introdução do personagem Morte em Supernatural. E até hoje, hei de ver uma introdução a um personagem melhor que essa. Perdão a altura. Perdão a altura. Perdão a altura. Por que você ainda está me certando? Não quero mesmo. Próxima parada cardíaca Tu riu? Eu que fiz a piada